Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal. E hoje, gurizada, é pra trazer pra vocês a minha primeira gameplay do COD Infinity Warfare aqui no canal, gurizada. A beta está aí, então vamos dar uma jogada de leves aqui. Inclusive galera, esse vídeo era pra ter saído ontem no canal, só que no momento que lançou a beta eu não consegui gravar pra vocês. E depois quando eu fui gravar, o servidor estava offline meu parceiro, ninguém estava conseguindo achar a sala. Então por isso que está saindo só hoje no canal, beleza? Só lembrando cara, que se você está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal e não é inscrito, já clica aqui embaixo no botão inscrever-se. Depois assim você vai estar ajudando demais aí no crescimento do canal e também vai ficar por dentro de todo o conteúdo que eu vou trazer aqui pra vocês. Cara, vai ter muita gameplay, muita dica. Então se inscreva no canal, que além de você me ajudar, você vai ficar por dentro desses conteúdos. Vocês podem ver que eu já estou level 2, eu joguei até uma partidinha ali, mas não consegui gravar. Até joguei bem cara, fiz um KDzinho de 2,80 acho que foi. Não joguei tão mal assim pra primeira partidinha. Então essa aqui vai ser a segunda, na verdade, né? Então a gente vai jogar com a nossa classe aqui, deixa eu ver com o que eu vou jogar aqui. Com o que eu vou jogar, vou jogar com esse bagulhete aqui. Combate Focus, o que é isso? Bom, não sei, vou jogar com esse bagulho aqui. Ping. Bom, em inglês eu não manjo de nada, né galera? Então vamos com esse tradicional, vou mexer na nossa classe aqui mesmo, galera. A gente vai jogar com essa aqui, a NV4. Vamos ver o que mais tem pra colocar aqui, ó. Dá pra colocar o Stock, que na verdade é o Grip. Onde é que vai aqui o... Ah, tá, o Stock mesmo é aqui, ó. O Stock tá aqui, na verdade é o Kick Draw que tá liberado. Só que não dá pra... Vamos tirar um bagulhinho desse aqui. Botar o Kick Draw. Na verdade dá pra gente fazer o seguinte, né galera? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui e colocar... Dá pra colocar mais uma? Ah, dá, ó. Beleza. Então ainda dá pra gente colocar um bagulhinho desse aqui. Então essa aqui vai ser a nossa classe, galera. Primeira partidinha aí com essa classe aqui pra vocês, beleza? Os Strix tão certo. Então agora sim, galera. Sem enrolação, vou dar um corte. Vou procurar a partida e quando estiver começando eu volto, beleza? Aguardem aí. Voltamos aqui, gurizada. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui. Nem sei como é que é o nome desse mapa aí. Bora lá, galera. Bora lá ver o que a gente consegue fazer, mano. Primeira gameplay aí do novo COD no canal. Espero não me ser muito mal. Bora lá. Tô com essa camuflagem aí que eu ganhei. Não sei nem o que que eu fiz pra ganhar ela. Camuflagem daorinha, velho. Tenho que me acostumar também a... A poder atirar nos botões de trás aqui. Porque eu não tô muito acostumado com isso, galera. Mas bora lá, mano. Também não conheço os mapas direito. Esse mapa aqui eu não joguei. Vamos tocar esse bagulho lá, ó. O negócio é andar pelos cantos do mapa quando a gente não conhece, né? Quando a gente não conhece nada, a gente vai pelos cantos. Mas cadê esses caras, mano? Opa. Até agora eu não vi nenhum inimigo, velho. Cadê os caras? Opa, tem um cara aqui, aparentemente. Não consegui levar a minha primeira vítima ali. Vamos dar a volta nesse respawn, velho. Espero que o meu time me ajude e solte um AV pra nós, né, velho. Eu tô level baixo, então eu não conheço esse bagulho. Tem um cara aqui. Cadê? Tem ninguém aqui? Opa. Meu amiguinho tá morrendo aqui, velho. Vou tentar salvar meu amiguinho aqui. Opa. Meu Deus, o cara veio em cima de mim. Que isso? Olha só, mano. É, mas esses jump aí tão foda, né, cara? O cara veio voando em cima de mim ali que eu nem vi, velho. Tem um cara atrás, galera. Meu Deus. Ai, ai, ai. Corre. Dá um dropshot. Que isso? Como é que o cara não morreu, cara? Não comecei muito bem, velho. 1 barra 2. Mas é só o começo, galera. Eu não conheço o jogo. A beta lançou já faz horas. Então esses caras já jogaram mais do que eu, né, cara? Mais do que eu, com certeza, esses malucos conhecem. E até agora meu time não soltou um EV. Ninguém soltou nada. Beleza, peguei um aqui. Tem um cara aqui por cima. Vamos com calma. Vamos subir aqui, ó. Tem ninguém aqui. O respawn vai vir pra cá, eu acho. Vai vir algum cara daqui, mano. Não tem ninguém aqui. É, mas esse respawn desse jogo da Infinity Ward eu não consigo entender muito bem. O respawn é meio estranho, velho. Beleza, peguei o arrombado lá. Boa. Vamos lá, 125 pontos e a gente pega o EV. Vamos tentar nos recuperar aqui, galera. Tentar pegar os streaks, mano. Esperar vir um arrombado lá, ó. Será que vai vir alguém aqui? Ah, não vou ficar camperando aqui, né, mano. Opa. Mataram um amigo meu aqui. Opa, tem um cara aqui, galera. Matei. Ai, peguei o EV. Tem um cara ali, velho. Tem um cara ali, meu Deus. Vamos dar o drop shot. Vamos ficar mirando aqui. Beleza, matei, moleque. Vamos lá, galera. Vamos lá que eu quero pegar meus streaks, mano. Ninguém aqui. Vamos com calma. Peguei algum bagulho ali, não sei o que que é. Vamos com calma. Não consegui matar. Meu EV já acabou. Meu EV já acabou, galera. Beleza, matei o arrombado aqui. Caralho. Vamos soltar esse nosso negócio aqui, mano. Que isso? Caralho. Que que é isso, mano? Meu Deus, esse bagulho cheira muito rápido. Corre daqui, velho. Corre, vamos soltar meu streak aqui. Soltar aqui, ó. Caralho, mano. Que que é isso aqui, velho? Boa, eu tô pegando meu streak. Olha lá, cara. Eu batei em todo mundo. Meu Deus. Meu Deus. Caralho, Light Night Strike tá muito forte. Peguei um helicóptero aqui, velho. Corre. Meu Deus, mano. Vocês viram, cara? Eu peguei, acho que cinco ou quatro, velho. No Light Night Strike, mano. Meu Deus. Olha aqui. Ah, morri. Tava bom demais pra ser verdade, mano. Treze barra quadro. Deixa eu pegar outra arma aqui que logo eu fico sem bala. Que arma que é essa aqui, mano? Ó, essa arma tem cinquenta e quatro balas. Gostei. Tem um cara aqui. Será que isso é um helicóptero? Que que é esse streak aí? Ó, pegou um. Acho que é um helicóptero, mano. Vamos tentar pegar outro, velho. Tem quarenta pontos ainda, velho. Opa, tem um cara aqui. Ai. Esse negócio, ele não pula sozinho nos obstáculos, mano. Não gostei muito disso. Eu já fiquei preso duas vezes já nos bagulhos, mano. Meu Deus, minha mira tá uma bosta, cara. Puta que o pariu, mano. Caramba, a gente começamos bem, velho. 8 barra 4, velho. Pra um TDM não tá muito bom, mas esse mapa aqui é grande. Então tem que levar em conta isso aí. E vamos ver se eu pego alguma arrombada aqui, ó. Meu Deus, meu Deus. Cadê esse cara? Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Vai dizer se não merece. Esse aí mereceu morrer, cara. Na moral, olha o que que ele tava campeando em cima do bagulho ali, mano. Eu tô ouvindo os caras por aqui, galera. O som do jogo não tá muito alto. Se fosse no Black Ops 3, eu escutaria mais alto. E eu tô jogando com um fonezinho de ouvido, aqueles de celular, tá ligado? Ó, ganhei uma assistência. Peguei mais um EV. Vamos ver se eu consigo pegar pelo menos mais um Lightning Strike, cara. Porque ele fez um estrago ali que... Meu Deus, mano. Matei demais. Beleza. Vamos pegar mais uma arrombada aqui. Tá acabando, gurizada. Tá acabando. Olha o cara aqui. A mira tá como? Tá uma merda. Vamos soltar aqui. Lightning Strike. Vamos ver se ele é assassino mesmo. Soltar aqui no meio do mapa dessa vez. Tem um cara nas minhas costas. Não deu. Vai lá, Lightning Strike. Dessa vez eu não matei ninguém, eu acho. Bom, galera. A gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Deixa aquele like. Favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam dessa minha primeira partidinha aqui. Joguei mais ou menos, velho. Joguei mais ou menos, velho. Vamos ver esse bagulho aqui. Ó, Rafaia. Não foi nossa, moleque. Esse bagulho é monstro, velho. 27 barra 5. Cadê de 5.40? Foi uma gameplay razoável, velho. Pra primeira partida que eu tô trazendo pro canal, cara. Tá bom, né, galera? Lembrando, velho. Se você for novo aqui no canal, velho. Não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se. Pois assim você vai tá ajudando demais aí, cara. No crescimento do canal. E também ficará por dentro de todo o conteúdo que eu vou trazer aqui pra vocês, cara. Essa aqui é apenas a primeira gameplay de muitas que virão no canal. E, galera. Você que já é inscrito, velho. Vamos tentar bater 300 likes nessa primeira partidinha aqui que eu estou trazendo para vocês. Beleza? Então, no mais, era isso. Eu vou me despedindo por aqui. Valeu. Falou. E... Fui.